Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque durante esta semana. Brasil ultrapassa os 202 milhões de habitantes, um crescimento de 0,86% de 2013 para 2014. 3,2 milhões de hectares de terras federais são destinados à reforma agrária e à conservação do meio ambiente na Amazônia Legal. Ajuda humanitária, Brasil envia mais de uma tonelada de remédios e material de enfermagem para vítimas do ebola na África. O Notícias da Semana começa agora. O salário mínimo deve chegar a R$ 788,00 em 2015. O aumento de R$ 64,00 está previsto na proposta orçamentária para o ano que vem. Caso o projeto seja aprovado sem alterações pelo Congresso Nacional, o salário mínimo vai passar dos atuais R$ 724,00 para R$ 788,06 em 2015, um aumento de 8,8%. Durante a apresentação dos detalhes da proposta orçamentária, o ministro da Fazenda Guido Mantega ressaltou que o valor do mínimo vem tendo crescimento real, ou seja, acima da inflação. O poder aquisitivo do salário mínimo aumentou, ele pode ser visto em relação à cesta básica, ou seja, no início, em 2003, o salário mínimo permitia adquirir uma cesta básica e agora 1,8 cesta básica, quase duas cestas básicas. Então, significa que em termos de cesta básica, houve uma elevação de quase 80% no poder aquisitivo do salário mínimo em relação à cesta básica. O programa de aceleração do crescimento, o PAC, deve ter um orçamento maior no ano que vem. O valor deve chegar a quase R$ 65 bilhões, R$ 1,7 bilhão a mais do que foi aplicado neste ano. Os recursos devem custear a construção de casas populares, creches, além de investimentos nos setores de energia, defesa, transportes e água. O projeto de lei orçamentária anual prevê inflação de 5% em 2015 nos preços que chegam ao consumidor. O texto ainda estima para o ano que vem um crescimento real de 3% no Produto Interno Bruto, o PIB, que significa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A previsão de orçamento total para 2015 é de R$ 2,8 trilhões. Assim como o orçamento deste ano, o projeto para o ano que vem prevê mais recursos para a educação e a saúde do que a porcentagem mínima estabelecida pela Constituição Federal. No total, o orçamento para as duas áreas ultrapassa R$ 210 bilhões, quase R$ 60 bilhões a mais do que o previsto no texto constitucional. Para a saúde, serão destinados R$ 109 bilhões e R$ 200 milhões e para a educação R$ 101 bilhões e R$ 300 milhões. Já o orçamento para ações de desenvolvimento social e combate à fome devem passar dos atuais R$ 31 bilhões e R$ 700 milhões para R$ 33 bilhões e R$ 100 milhões, um crescimento de 4,4%. No próximo ano, a equação será justamente menos inflação, mais crescimento, portanto, mais aumento da arrecadação, mais crédito, porque hoje o crédito está sendo determinante para o crescimento mais moderado da economia, então mais crédito vai ser um crescimento mais forte, então mesmo a arrecadação vai aumentar, faremos um controle de despesas e com isso teremos um primário maior. A partir de segunda-feira, começa a segunda fase de imunização contra o HPV em meninas de 11 a 13 anos. Ao todo, são três doses de vacina que ajudam a proteger do vírus que está associado ao aparecimento do câncer do colo do útero, o terceiro tipo que mais mata mulheres no Brasil. Há seis meses, o Ministério da Saúde começou a aplicar em meninas de 11 a 13 anos a vacina que garante a imunização contra o HPV. Para quem ainda não tomou a primeira dose, a vacina continua disponível em escolas de todo o país e em postos de saúde. E a partir da próxima segunda-feira, vai ter início a aplicação da segunda das três doses da vacina. Esta ginecologista explica que a imunização protege contra quatro tipos do vírus. Dois deles são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo de útero. Quando você avalia as pacientes que já têm câncer, praticamente todas elas tiveram contato com o HPV. Agora, 80% da população, até 90% da população já teve ou vai ter contato com o HPV a partir de uma relação sexual. Então, o ideal é evitar que a infecção propicie posteriormente o aparecimento da doença. E para você ter imunidade suficiente e adequada contra o vírus, a melhor maneira de que isso aconteça é através da vacinação. A meta do Ministério da Saúde, estipulada em março, era dar a primeira dose da vacina a 80% dos 4,9 milhões de pré-adolescentes de 11 a 13 anos residentes no país. Em seis meses, o objetivo já foi alcançado. 87,3% do público-alvo, o equivalente a 4,3 milhões de meninas, foram vacinadas. E a partir de 2016, a imunização vai ser ampliada a meninas mais jovens. Estabelecemos uma estratégia que foi, neste primeiro ano, começar com as meninas de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9 a 10 anos. E a partir daí, fica, a partir de 2016, ficariam as meninas de 9 anos de idade. Entrando no calendário, antes de qualquer início de atividade sexual, ou seja, de contato com o HPV, antes, no momento muito adequado de resposta imunológica do organismo das próprias meninas. Cada dose da vacina contra o HPV custa R$ 31,02 ao governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, este é o menor preço praticado no mercado. Nos próximos cinco anos, serão investidos cerca de R$ 1,1 bilhão, para aquisição de 41 milhões de doses. E também está prevista a transferência de tecnologia, para que o laboratório público do Instituto Butantan produza a vacina. Além de gerar uma economia importante, se estima cerca de US$ 90 milhões ao longo de cinco anos, tem um ganho que é incalculável, que é o desenvolvimento tecnológico, o fortalecimento do Instituto Butantan, como nosso grande produtor de vacina, junto com o Instituto de Biomanguinhos. E para a segunda dose da vacina, não há necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis. Basta apresentar o cartão de vacinação ou documento de identificação em uma das mais de 36 mil salas de aplicação de vacina contra o HPV em todo o país. Mais informações estão no site do Ministério da Saúde. E para atender as vítimas do vírus ebola, o Brasil vai enviar mais de uma tonelada de remédios e material de enfermagem para a Serra Leoa, na África. Ao todo, são cinco kits capazes de atender 2.500 pessoas por um período de três meses, com antibióticos, anti-inflamatórios e material de primeiros socorros. Essa foi a segunda remessa de medicamentos e insumos, como luvas e máscaras, do Brasil para a África. Em junho, já haviam sido enviados quatro kits para a Guiné. E o Ministério da Saúde ainda planeja enviar outros materiais para ajudar as vítimas do ebola na Libéria. O ministro Arthur Quioro garantiu que não há nenhum registro de suspeita ou caso comprovado da doença aqui no Brasil e destacou as medidas para controlar o vírus, principalmente nos portos e aeroportos de dentro e fora do país. A primeira linha de bloqueio realizada nas próprias comunidades rurais, depois nos aeroportos internacionais, seja dos três países, seja nos aeroportos onde eles fazem conexão vindo para o Brasil, os aeroportos são na França, na Inglaterra, na Alemanha, são aeroportos que também estão fazendo controles e seja por uma terceira linha de controle que nós fizemos nos nossos portos e aeroportos internacionais aqui no Brasil. O vírus ebola já matou mais de 1.500 pessoas. Os três países mais afetados são Serra Leoa, Guiné e Libéria. Mais de 3 milhões de hectares da Amazônia Legal foram destinados para a preservação ambiental e reforma agrária. Isso representa uma área do tamanho da Bélgica. A maior parte das terras é para a conservação do meio ambiente. A Amazônia Legal é formada por nove estados, os sete da região norte, além do Mato Grosso e do Maranhão. Nesse espaço existem terras da União que precisam ser identificadas, medidas e regularizadas. Nesta quarta-feira, mais um passo foi dado neste sentido por meio do programa Terra Legal. Uma área do tamanho da Bélgica na Europa foi regularizada. 3 milhões de hectares foram destinados para áreas de conservação ambiental no Amazonas, Pará e Rondônia e outros 155 mil hectares desapropriados para a criação de uma floresta estadual no Acre. Também foram destinados 86 mil hectares para reforma agrária em cinco municípios do Amazonas e do Pará. Nesse sentido, um dos grandes objetivos constitucionais estabelecidos para a reforma agrária que as terras públicas, prioritariamente, sejam destinadas para a reforma agrária está sendo cumprido aqui nesse ato. Elisete e Maurício moram e trabalham no município de Itinga, a 650 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Eles representaram os agricultores que vão receber títulos de terra pelo programa Terra Legal. Elisete, que cumprimenta a renda com a criação de cabras e bodes, explica como a produção é comercializada. As pessoas costumam ir até na nossa casa para procurar e daí a gente vende o consumo da carne. Na nossa região, a preferência, inclusive, é pela carne do bode, da cabra. A ovelha tem saída também, o carneiro tem saída, só que menor. O programa Terra Legal já regularizou cerca de 9 milhões de hectares na Amazônia Legal. A meta é chegar a 55 milhões de hectares até 2017. Estas áreas estão sendo destinadas, respeitando todos os marcos legais, para territórios indígenas, para comunidades quilombolas, assentamentos em reforma agrária, projetos ambientais, de ativos ambientais, de conservação ambiental, de tal forma que nós possamos, com este trabalho, colaborarmos na construção de uma agenda que dê estabilidade fundiária e, com isso, paz e uma agenda positiva de desenvolvimento para este pedaço da Amazônia Legal. A ministra do Meio Ambiente afirmou que o Terra Legal associa a regularização das terras e o desenvolvimento sustentável e adiantou o que vai ser feito nos 3 milhões de hectares destinados para áreas de conservação ambiental. Essas áreas são de uso sustentável, em parte do Serviço Forestal Brasileiro para a exploração de madeira, exploração sustentável de madeira, e outras áreas para o Instituto Tico Mendes, que vão fazer, os dois instituições vão fazer os estudos para poderem criar as unidades de conservação. As áreas protegidas com finalidades específicas, sem conflito, já com a terra titulada e destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Já começaram as obras nas estradas concedidas à iniciativa privada na terceira etapa de concessões de rodovias federais. Dentro de 18 meses, pelo menos 10% das duplicações de faixas devem estar prontas. As máquinas de terraplanagem não param no trecho da BR-040 entre as cidades de Luciânia e Cristalina, no estado de Goiás. As obras tiveram início em abril deste ano e a duplicação da faixa também já começou. A BR liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando pelos estados de Goiás e Minas Gerais, e é considerada uma rodovia com trechos perigosos, por causa do intenso tráfego de veículos pesados. O produtor rural Gervásio Felácio mora há 40 anos em um sítio próximo à estrada e considera que a duplicação vai trazer mais segurança para a população. Essa rodovia é um perigo, é um perigo, isso morre gente todo dia, um trânsito intenso e vem aumentando dia a dia, então tem que correr para terminar logo. Esta é uma das obras de recuperação e melhoria das rodovias federais, feitas por meio de concessão à iniciativa privada. As empresas responsáveis pelos consórcios só vão poder começar a cobrar o pedágio depois de concluir 10% das duplicações previstas e implantar a praça de cobrança. Duplicando, a gente consegue reduzir o número e a gravidade dos acidentes de forma bastante significativa, porque a gente combate o acidente que é mais grave, que é a colisão frontal. A duplicação inicial já está em andamento nos cinco trechos de rodovias concedidas nesta terceira etapa. No lote composto pelas BRs 060, 153 e 262, vão ser quase 650 quilômetros duplicados até o fim das obras. A previsão é que em até 4 de março do ano que vem, 10% da obra já esteja concluída e o pedágio possa ser cobrado. Já na BR 050, serão cerca de 220 quilômetros duplicados e o começo do pedágio está previsto para depois de 7 de janeiro de 2015. O trecho concedido da BR 163 vai contar com 450 quilômetros de novas faixas duplas. O pedágio deve começar a ser cobrado em 19 de março de 2015. Na concessão da rodovia Sul Matogrossense, serão 806 quilômetros duplicados e a cobrança prevista para se iniciar depois de 10 de abril do ano que vem. E na BR 040, mais de 550 quilômetros terão faixas duplas e a data para começar o pedágio é 21 de abril de 2015. Além da duplicação, outras melhorias já começaram a ser implantadas, como a limpeza das estradas e o reparo na sinalização, a poda e roçagem da vegetação próxima e o tapamento de buracos. Em alguns trechos, os serviços de emergência, como ambulâncias de resgate, guinchos e veículos de combate a incêndios, já começaram a funcionar. A previsão é que até outubro, esses serviços estejam em operação em todas as rodovias concedidas. A equipe técnica da NTT fiscaliza e acompanha todas essas obras. Além desse acompanhamento, a gente faz reuniões mensais aqui em Brasília, onde vem a nossa equipe de campo e vem a concessionária. A gente discute ponto a ponto a execução de cada uma dessas obras e o cumprimento de cada uma dessas fases. Quem quiser acompanhar o cumprimento das metas por parte das concessionárias deve acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. 202 milhões de habitantes. Esta é a população brasileira, de acordo com a mais recente pesquisa do IBGE. O levantamento analisou a população dos 5.570 municípios brasileiros em julho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento da população foi de 0,86%. O município brasileiro com menor população, segundo o IBGE, é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 822 habitantes, em julho deste ano. Já o mais populoso continua sendo São Paulo, com quase 12 milhões de pessoas. O estudo, que é divulgado pelo IBGE desde 1992, é utilizado pela União para repassar recursos a estados e municípios do país. Entre as regiões metropolitanas, a mais populosa continua sendo a região metropolitana de São Paulo, com quase 21 milhões de habitantes. Seguida pela região metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 12 milhões de pessoas. A região metropolitana de Belo Horizonte, com praticamente 6 milhões de habitantes, vem logo atrás. Já no ranking dos estados, os três mais populosos estão na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E os três menos populosos são Roraima, Amapá e Acre. O maior crescimento no número de pessoas entre julho de 2013 e julho deste ano, ocorreu em municípios de médio porte, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Nesses municípios, o crescimento foi de 1,12%. Para o IBGE, a explicação é que esses municípios ficam próximos das principais regiões metropolitanas do país, que são polos que atraem as pessoas em busca de melhores empregos e renda. Nova Redenção, na Bahia, foi o município que mais cresceu em termos populacionais no período, com aumento de quase 11%. Já o de menor crescimento populacional foi Satuba, em Alagoas, com redução de cerca de 16% no número de habitantes. Segundo o IBGE, o crescimento populacional menor e, às vezes, até a redução no número de pessoas em municípios com até 50 mil habitantes é consequência da menor capacidade econômica desses municípios, o que incentiva as pessoas a buscarem cidades maiores onde a economia é mais desenvolvida. Para esta pesquisadora da Universidade de Brasília, o estudo do IBGE revela uma tendência no país. O que os dados do IBGE mostram é que nós estamos vivenciando uma outra redistribuição da população no espaço. Estamos vendo o crescimento das cidades médias, em detrimento do crescimento acelerado no passado das grandes metrópoles, mas também essas cidades médias estão em torno dessas metrópoles. Ou seja, são cidades que têm equipamentos, serviços de qualidade, as pessoas estão buscando uma melhor qualidade de vida. A partir de 1º de setembro, vai ficar menos burocrático solicitar o visto permanente de estrangeiro no Brasil. Estrangeiros que se casaram, têm filhos ou família por aqui vão receber o documento em até 60 dias. Gilberto e Sebastião atravessaram um oceano para chegar ao Brasil e encontraram em São Paulo a oportunidade de construir um novo lar. São de culturas diferentes, mas enfrentam um desafio em comum. Conseguir os documentos que garantem a permanência no país. Gilberto é italiano e mora no Brasil há 16 anos. É empresário e casado com uma brasileira. Já está na terceira tentativa para obter o visto. Você não pode alugar uma casa, você não pode abrir uma conta corrente no banco, você não pode pedir um telefone, você não pode fazer absolutamente nada. É como se você não tivesse nada. Já Sebastião nasceu em Angola, na África. Chegou por aqui há quase seis anos para estudar. Hoje, tem união estável com uma brasileira. Apesar de já ter concluído o curso superior, a falta de documentos gera dificuldades no mercado de trabalho. Somente para eu conseguir terminar a minha faculdade, eu já tive muita dificuldade pela questão da renovação de matrícula, porque eu tenho o RN vencido e a faculdade não renova matrícula para pessoas que têm, já sendo estrangeiro, que têm documento vencido. Agora, quem é de fora do país, mas tem familiares que moram aqui no Brasil, como é o caso do Gilberto e do Sebastião, vai ter acesso mais facilitado ao Registro Nacional de Estrangeiros, RNE, a Carteira de Identidade dos Imigrantes. O Ministério da Justiça publicou uma portaria com novas regras para a permanência definitiva dessas pessoas aqui no país. A regulamentação entra em vigor a partir do dia 1º de setembro. A portaria torna o processo menos burocrático. Isso deve ocorrer nos casos em que o estrangeiro possui vínculos familiares aqui no Brasil. Seja casado, tenha união estável, filhos e residência definitiva. Segundo o Ministério da Justiça, o visto deve ser concedido em 60 dias. O advogado da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil, a NEIB, acredita que reduzir o tempo de espera significa legalizar a permanência de muitos estrangeiros que querem morar no Brasil e conviver de perto com suas famílias. O primeiro processo, o de aceitação da permanência no Brasil, estava demorando mais ou menos em torno de dois anos, um pouco mais, um pouco menos. E a entrega, a confissão do RNE, estava demorando em torno mais ou menos entre os seis meses e um ano para receber a nossa Carteira de Identidade. Hoje, com esta portaria, vai ser a própria Polícia Federal, que no momento de receber a documentação que é exigida para nós permanecermos no Brasil, ela já vai nos dar a permanência, ou seja, já vai declarar o nosso status de residentes no Brasil. Incentivar a mudança de comportamento do consumidor para promover a redução do consumo de energia. Esse é o objetivo do projeto de eficiência energética. E quem quiser contribuir para esse projeto ainda tem tempo. As sugestões podem ser enviadas até o fim de setembro. Segundo o levantamento divulgado pela empresa de pesquisa energética, o número de residências com ar-condicionado deve quase triplicar em pouco mais de 35 anos, passando de 23% em 2013 para 65% em 2050. As lavadoras de roupa vão estar presentes em 94% das casas até 2050, contra 68% registrado no ano passado. A previsão de aumento do número de casas equipadas com aparelhos como ar-condicionado e máquina de lavar no Brasil vai se refletir, segundo a pesquisa, em um maior uso de energia elétrica por parte dos consumidores. E esse é só um exemplo da importância de economizar e diminuir o desperdício de eletricidade. E isso acontece de várias formas. Primeiro, na escolha de equipamentos eficientes. Acho super importante, né? Levar um produto que gaste menos. Bom para o meu bolso, bom para o planeta. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelece que as distribuidoras de energia do país têm obrigação de investir pelo menos 0,5% da receita em ações de eficiência, como a troca de geladeiras velhas com mais de 10 anos de uso por novas. Foi o que aconteceu hoje em Ceilândia, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Além de aliviar as redes de transmissão, essas iniciativas ajudam a baratear a conta de energia. A gente retira um refrigerador usado, que tem uma baixa eficiência, e troca para um refrigerador de alta eficiência, quer dizer, um refrigerador que consome muito menos do que o atual. Só assim minha conta de luz é mais baixa. A ANEEL também lançou uma chamada pública para projetos de divulgação e de conscientização para consumidores sobre o bom uso da energia. As propostas devem ser elaboradas e encaminhadas para a agência até o fim de setembro. E as ações devem acontecer a partir do ano que vem. É uma campanha de comunicação e marketing em mídia de massa, TV, rádio, mas também campanhas educativas nas escolas, nas creches, nas comunidades, informando as pessoas que podem reduzir o consumo de energia elétrica por meio de medidas simples na área de iluminação, como, por exemplo, não deixar lâmpadas ligadas desnecessariamente, outros equipamentos, o ar-condicionado, ajustar o termostato, irem para o chuveiro, comprar equipamentos mais eficientes. Mais informações sobre essa chamada pública estão no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.